E aí rapaziada do canal, Riva Retífica, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Como vocês sempre me cobraram para a gente estar voltando com o cabeçote 4 válvulas da Titan 150 Chegou a hora rapaziada, de pouco a pouco a gente vai estar fazendo o projeto 4 válvulas Titan 150 Mas vamos estar explicando aí que projeto vai ser esse Esse projeto vai ser um motorzinho de arrancada, certo Não decidi qual as peças a gente vai estar utilizando ainda Estamos fazendo o planejamento, certo Estamos refazendo o cabeçote Vai estar sendo refeito Removi as sedes, estou trocando as válvulas Estou colocando válvulas maior, certo Do que as válvulas anteriormente que tinha Já removi as sedes Já iniciei aqui as sedes de admissão E esse motor rapaziada é um motor de arrancada Para a gente estar participando aí de algumas provas E a parte de baixo eu ainda não sei qual eu vou estar utilizando galera Vejam só A princípio o cabeçote é esse O virabrequim eu já decidi qual virabrequim eu vou estar usando Virabrequim da CRF 230 A biela Vou estar colocando uma biela Pino 18, certo A biela eu ainda vou ter que comprar A parte de baixo desse motor Tenho três motores para mim decidir O OHC da CBC 200 O motor varietado da CG Titan 2000 Até 2008 E também tenho o Titã 150 E também tenho o Titã 150 E também tenho o Titã 150 Só que para mim fazer O virabrequim para o motor de Titã 150 É muito trabalho Dá para fazer o que eu já fiz O virabrequim da OHC na Titã 150 Mas provavelmente esse motor vai ser montado Com a parte de baixo OHC E a parte de cima Camisa CB 300 Ou Twist 250 O cilindro E o cabeçote Titã 150 4 válvulas É um pensamento Não vou afirmar para vocês Que o projeto é esse Mas de início O cabeçote vai ser esse sim E o virabrequim já está definido Vamos refazer o cabeçote Depois que o cabeçote estiver refeito Aí a gente parte para o cilindro E a parte de baixo Beleza rapaziada? Então vamos iniciar aqui A sede de válvula Vamos estar aprontando E logo logo a gente vai estar Fazendo uma pré montagem aí para vocês Beleza aí rapaziada? Então vamos dar continuidade As sede já estão prontas Tirar a luz aqui desse negócio Que ficou Ficou mais ruim com a luz Aí Que imagem de rim da peste Aí está certo Sem a luz ficou melhor Bom a sede já está pronta Agora é só fazer a aplicação Eu ainda vou ter que fazer A troca de um guia de válvula Que está quebrado Tem um guia quebrado aqui Vou fazer Vou fazer aqui também Essas quatro furações Vou ter que fechar E abrir outra Que eu vou alargar mais Aqui a furação A vela vai ser deslocada mesmo Que não tem como eu colocar no centro E vamos fazer Vamos embora cuidar Terminar o cabeçote Quando eu terminar o cabeçote A gente parte para o cilindro E a parte de baixo Qual a parte de baixo A gente vai estar usando Beleza? Então vamos embora Então é isso aí rapaziada Vamos terminar o cabeçote Os dutos Eu ainda vou fazer Uma reabertura nos dutos Que está um pouco fechado ainda Como está sendo modificado Praticamente tudo Nós vamos estar Refazendo os dutos E vamos estar Vamos estar finalizando o cabeçote Depois a gente Faz outro vídeo Para vocês aí O resultado O resultado final aí Do cabeçote E depois a gente vai fazer O vídeo do Da parte de baixo Vamos embora lá Vamos embora para a retífica Que aqui Já deu Bom galera Eu tenho Como eu falei Eu tenho Três opções de motor Para fazer E também Tenho Tenho Quatro opções De pistão A princípio A princípio Eu estou querendo usar O pistão da CRF450 Que ele é 95 Ou é 96 milímetros Não lembro Aí tem A opção De usar O pistão Da Da Fazer 250 E da CB300 Vai Da CB300 Vamos estudar aí Qual pistão Melhor De se fazer Eu estou querendo Colocar o da CRF450 Rapaziada Mas Ao andar Ao andar do projeto A gente vai ver Se O melhor pistão Vai ser esse aí mesmo Estou querendo fazer Um projeto único Provavelmente Não vai ter Nenhum Nenhum outro igual Então A prioridade É usar O pistão Da CRF450 Não vou usar Pino cursado A princípio Eu ia estar usando O virabrequim Da CBX De estrada Mas Eu optei Pelo da CRF230 Então Vamos embora Vamos dar mais uma pausa E aí rapaziada Dando continuidade Ao vídeo Bom rapaziada Já coloquei A excede No lugar Certo Fiz essa pintura Aqui Para mim Fazer A medição Do Diâmetro Do pistão Que eu vou estar usando Que provavelmente Eu vou estar usando A excede Já está no lugar Agora É fazer Preenchimento Desses Desses furos Para a gente fazer O novo O novo furo Que vai ser Alargado Os furos E depois É que a gente Vai fazer Assentamento De válvula Acabamento Aqui na Câmara De compressão A câmera De combustão Depois É que a gente Vai fazer Tudo isso aí Porque eu tenho Que fazer Uma pré-montagem Nas peças Que vai ser Adicionada Para depois A gente Fazer O acabamento Final A princípio Aqui eu já Vou ter Que fazer Uma cheia Aqui Aqui ficou Muito fino Vou ter Que encher Aqui também Aqui Vou ter Que encher Provavelmente Aqui não Precise Mas É praticamente Isso O cilindro Que eu estou Pensando Em usar Vai ser Um cilindro Desse Esse cilindro Aqui Ou parecido Como vocês Sabem A twist CB300 A corrente É do lado Da embreagem Só que Eu vou Estar usando Ela assim Vou fechar Fechar Isso aqui Fechar Fazer o acabamento Bonitinho E abrir O local Do tensionador Da corrente Desse lado Para que eu Venha usar Ele nesse Formato Aqui Ele já está Arriscado Mais ou menos Onde Eu vou estar Usando Vou ter Que fazer Um acabamento Mas é isso Rapaziada Vamos Vamos De pouco A pouco Passo A passo A gente Vai estar Mostrando Para vocês O cabeçote Já está Feita A transformação Algumas mudanças Que teve Que fazer E melhorias Também O pistão Que eu estou Nos planos De usar É esse Pistão Aqui Rapaziada Aliás Aliás Ele está ali É um Pistão Da CRF 450 Que já faz Dias Que esse Pistão Está guardado Aqui Rapaziada Olha só Isso aqui Foi Enviado Pela THD Preparações Enviou Para mim Esse Pistão O anéis Rick Novo E o pistão Um pistão Usado Eu não lembro Se isso aqui É CRF Ou se ele É Da Cavazak Sei não Sei que é Sei que é Um 95 Se eu não me engano CRF 450 Isso mesmo 95.98 96 milímetros O pistão Que eu vou estar Usando É esse Eu mostrei Para vocês Agora Tenho que Conseguir A biela Para CRF Pino 18 O virabrequim Já está comprado Pino 18 Sim Rapaziada Aproveitando Aí Estamos com a promoção Aí de comando 6.5 Levanto Para Titã Para Titã 150 Promoção Até durar Esse pequeno Estoque Aqui Temos apenas 9 unidades Promoção 120 reais Fora o frete Certo Se vir buscar Se vir buscar Aqui É 120 reais Se for De outra Região A gente Cobra O frete Aproveita A promoção É o virabrequim Não mostrei Mas está ali Aí Aqui Já mostrei Alguns detalhes Para vocês O comando Eu ainda não fiz Porque o comando Eu faço depois Queria mostrar o chassi Rapaziada Mas não vai dar Para mostrar Aqui Aqui está o chassi É de uma CG82 O chassi Já está aqui A frente A frente A suspensão Dianteira Vai ser Da Vai ser Da 2000 Freia disco Não vou usar Freio dianteiro Só freio Trazer As bengalas Já tenho aqui Isso aqui é de CG Mas eu tenho Bom Eu quero Deixar ela O mais leve Possível Vai ter Só o banquinho Do passageiro O tanque Vai ser o tanque Original Da 52 A balança Eu vou estar Utilizando A da CBX200 Aliviada Eu vou deixar Ela o mais leve Possível Para que esse motor Venha render Bastante E para falar a verdade Rapaziada Eu estou Ansioso Para Já iniciar Esse processo De pré montagem De um motor Colocar ele no chassi Cortar onde eu tenho Que cortar Aliviar Aliviar peso De chassi Várias coisas Que não vai Ser usado Isso aqui eu não vou usar Isso aqui não vai usar Isso aqui Várias coisas Eu vou cortar o chassi Mais ou menos Aqui assim Não vai ter filtro Não vai ter Aliás Vai ter bateria Porque eu vou usar Eletrônico Vai ter bateria O sistema de ignição Provavelmente Eu vou estar usando O sistema De ignição Da CRF 250 Magneto E o estator Para aliviar O peso O mais Possível Quero fazer um projeto Diferenciado Rapaz Bom Vou mostrar aqui Eu tenho duas opções De 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 Como eu posso falar Para vocês Sistema de De centelha De volante Ali É Bom Eu tenho Eu tenho esse aqui Rapaziada Bom galera Eu tenho esse aqui Que é da De uma CRF 250 Tenho esse magneto E tenho Tenho um jogo completo CDI Tenho tudo Tenho esse aqui E tenho Tenho esse rotozinho Aqui Também tenho Tudo Desse rotozinho Provavelmente Eu vou usar Esse aqui Mas vamos testar Os dois Esse aqui É mais leve Esse aqui Pesa quase nada Tenho esse aqui E tenho esse Estou juntando As peças De pouco a pouco Porque eu quero Fazer Uma coisa Diferente Não quero fazer Igual A todo mundo Quem me conhece Sabe que eu gosto De fazer as coisas Diferentes Carburação Já vou mostrar Para vocês Carburação Eu tenho Esse aqui Deixa eu pegar O parquinho Está aqui Para a gente medir É Mas São tudo Hipótese Possa ser Que eu mude Né Possa ser Que eu mude Aí Esse carburador Ele mede 34 34 milímetros Esse aqui É um Imitação Do coso Ou é um coso Não sei Aí tenho Esse aqui Da XLX 350 Agora Aqui é Máquina Se eu não me engano Ele é menor Um pouco Ele é 32 Se eu não me engano 33 33 33 Provavelmente Eu vou estar usando Esse aqui Também Esse aqui E é isso Rapaziada Isso aqui é um resumo Do que a gente Vai estar fazendo E o escapamento Escapamento Aí eu tenho Que ver Se aparece Alguma parceria Aí Rapaziada Porque eu tenho Que usar Um escapamento De responsa Que venha É Agregar Nesse motor Porque Motor vai ser feito Uma cilindrada Boa Ele vai girar Bastante E Não adianta Ter motor Bom Né Sem ter um escape Legal Então A gente vai dar Uma pesquisada Qual o escape Melhor Que a gente Pode estar colocando E é isso O resumo de hoje É isso aí Fica no aguardo Aí Que logo logo Vai ter novidades Sobre esse projeto Valeu Tamo junto Rapaziada Um abraço Cheio no oi Vai lá no canal Da GESCAP E vai ter novidades Da Riva 600 Logo logo Valeu Um abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Se o senhor nos permitir Cheio no oi